Bem, vamos segurar o bolso, mas vamos falar da programação dos eventos de fim de ano e também do carnaval já de 2016, que foi divulgado na manhã de hoje em Florianópolis pela Secretaria Municipal de Turismo e também o Floripa Convention Bureau. As ações previstas para a temporada de verão também foram apresentadas para todos os interessados, naturalmente, pelo turismo aqui da cidade. Entre outras coisas, foi lançada a venda de ingressos a partir de hoje já para o carnaval do ano que vem. Então, é bom aproveitar e garantir o seu lugar.